Obrigado. Obrigado. So, today we are going to start our new topic that is fungus, okay, core botany subject this is. We are going to introduce this kingdom for the first time. We will introduce it for the first time. So, what were the characteristics? Let's check that he included in this kingdom for the banjai that these are its mode of mutation. It is the main characteristic mode of mutation. And other features? Sir, it is a eugenics, heterotrophic, haloid plant. Cell wall composition. Cell wall composition. Reserved food material. So, these are all features that we have with our classification system, which we have given five kingdom classification. It is the main thing. Alright. In age, five kingdom classification. e aí a 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 is typically reproduced sexually sexual reproduction hota aí inmate yes sir yes sexual bhi hota hai sexuality hota hai sexual bhi hota hai sexually and asexually and they are usually filamentous form hota hai thales ka filamentous branched somatic 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 hyena ya toh phyrope loet bhi ho shakta hai thales ka thales ka jyoh 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 e quando nos fala que o pessoal wird seksual reproductor nele saber纳した shuszcle online o seksual reprodução e what a 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 chitin, chitin, cellulose ou both ok clear é sábio both aqui é o que é? Yes, sir ok agora next porque é cor botany parte é então se você perguntar ae se ae 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 told ae my maicology sable chitin ae o que é isso se relaciona com a father of mycology quem é? o que 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 é? Father of Modern Mycology and Plant Pathology and Plant Pathology o 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 Ok, on the basis of external appearance, appearance kia hoga, apka lichens are divided, lichens are divided into five types, into five types. 5 types, divide kia gya hai, और यह किसके दो आ गया था, done by, किसे को पता है, ue, यह याद रहा चाहिए ने रहे, यह याद रहाना चाहिए, कि 5 types में total आपका classify हुआ है, और पांचो type और उसके example, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका, crust, क्या होता है, crust होज, यह liken, जो होता है, वो क्या होता है, crust like appearance देता है, crust like appearance, crust like appearance मतलब, अगर आप लोगों ने, देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से patch आपको दिखेगा, ठीक है, और यह rounded like यह दिखेगा, इसी को बोलते है, crust like appearance, और यह क्या है, tree log है, tree का trunk है, ठीक है, इसको में लोग क्या बोलते हैं, this is called crustose, crustose, और क्या इसका feature होता है, यह attached होता है, attached to substatum, at several points, ओके, यह धेर सार, यह आपका flat structure है, तो यह क्या हो, धेर सारे points से, अपने substatum से आपका attached होगा, clear है जबीको, आप example, जो most important है, इसके लिए, एक पर यह आपका, कि crustose क्या होता है, यह crust like appearance होता है, flat structure, और attached किसे होगा, substatum से, दूसरा क्या important है, most important, वो है आपका, इसका example, example, example क्या क्या है, graphis, लेक नौरा, एल, ए, यह, यह मैं पर से लिग रहे था, यह L है, ठीक है, L-E-C-A, L-E-C-A, N-O-R-E, लेक नौरा, और क्या है, राइजो का, राइजो, केरपॉन, ओकी, यह तीन example याद रखने है, यह गर नहीं कोई गलती से, पूछा जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बेस्चू का इंट्रेंस होगा, तो यह question तो पक्का पूछेगा आपको, कोई भी एक टाइप आप लाइकन आपको दे देगा, और उसके एक्जामपल दे सकता है, और एक्जामपल दे के आपको पुछ देगा, कि यह कौन सा टाइप का, आपका क्या है, अगला जो टाइप है, वो क्या है आपका, अगला टाइप है आपका फोलियोज, यह क्या होता है, लीप, एक बर पीप्यूस स्लाइट, एंड राइटिंग क्लियर है सभी को, यह सर, यह सर, ओके, अगला हमारा क्या होता है, इट हैज, लीप, लाइक, क्या होता है, इसमें लीप, लाइक, फ्लाइट, इस्ट्रक्चर होता है, यह, और क्या होता है, अगली अटेस्टि जैन्ट वाई, टेस्ट वाई, वन पॉइंट, यह मात्र एक पॉइंट सा टेस्ट होगा, ठीक है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तेट इस कॉल्ड राइजाइन, ऐसे यह कोईशन अभी तक पूछा नहीं है, कि उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लेकिन जान लेने से कोई खराबी नहीं है, अगर उस दे कभी, तो कोई पता नहीं, च्योंकि उसी टॉपिक का है, उस पॉइंट को बोलते हैं, हम लोग राइजाइन, और यह स्ट्रक्चर क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, किस टाइब से दिखेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ, या आपको दिखेगा कुछ इस तरह, यह इस तरह से, इस तरह से एक, उब्रा हुआ से यह मांस दिखेगा एक, ठीक है, बाइस लाइक स्ट्रक्चर होगा, यह भी मालीची स्ट्रक्चर ही है, तो हाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, यह क्या है, यह फोलियोज है, ओके, अपल, जाम, एक्जाम्पल क्या है इसके, अबसे पहला, जो मोस्ट इंपॉर्टन एक्जाम्पल है, जो कई बार सवाल में पूछा गया है इससे, परमेलिया, यह, परमेलिया, और क्या एक्जाम्पल है, पैल्टिगेरा, कौडिरीना, अबसे पांए, तरह एक्जाम्पल क्या है, तो यह आपका, क्या होगा, सकेंट टाइप, जो होता है, आपका, फोली ओज, अबसे नेक्स्ट, Sim. Frucci Coge Vamos ver o vídeo, escrevemos A terceira Frucci Coge A terceira que é? Frucci Coge A terceira que é? Frucci Coge c o s e c o s e 50 coisas e o que acontece? This is boost like appearance Jhadi como isso é isso boost like boost like appearance with an attaching disc with an attaching sketch structure dêkhen ghe tóh or clear ho jaega ee aapka attached disk was jis se woh aapka attached hooga ee aapke dheer sare boost like ehaan se outgrowth nikling ee tiki ee 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 e aí a a a a e a a a E aí E aí E aí E aí Hello Yes, Sir Ok Then Fourth Fourth, qual é a sua? Lepros E aí E aí E aí Men Escalade Ó É Can En 그러면 z Oh Oh I Last one O que é? Filamentis O que será? O que é? 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 Fico is Filamentis And is covered by Covered by Fungal Hype Clear Sabe Example Is Que é? Example Recording Diego It's not a clear Yes, sir Yes, sir Okay a 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 by photosynthesis okay okay excuse me sir hello sir you classified the like and on the basis of distribution can you name them can you name that two divisions i didn't wrote at you the starting ones uh the sexy color steady colors that one on the basis of external appearance on the basis of distribution of on the basis of distribution of homo 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 A menção da sua habilidade. Veja o BOL. Ou o que você quer dizer? E aí? Diga. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Homeomerasis and heteromerasis Penca, did you get that? Yes sir Okay Explanation, você não tinha lido? Você não tinha lido? Sim, homomerasis Homeomerasis Homeomerasis Algae Lichen FormMerasis Atteromerasis As algeol Parts Form quartar Think it's a evolução The new layer Yes sir Okay Adoption Productions Reproduction Reproduction ou Multiplication? Multiplication of Lichen Multiplication of Lichen Multiplication of Lichen Como é isso? Tem 3 methods 1 é a fragmentation 2 é a fragmentation 2 é a fragmentation 4 é a fragmentation 5 o a fragmentation 2 é a fragmentation 1 é a fragmentation 64 é a fragmentation 없어요 Libert please 洲 Antarью Ai a 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 long try periods okay colonizer colonizer होते हैं यह समझ में आ गया और एक आपको point याद रखना है जो BHO में पूछता है कई सारे exam में भी पूछता है यह क्या होते है lichens are are sensitive क्या बोला पुलिए yes sensitive to pollution कौन सा पॉलूशन कौन सा पॉलूशन इसलिए इनको क्या बोला जाता है indicators of pollution ठीक है कुछ इनका economic यूज है जैसे कि आपका litmus paper litmus कि किसे मिलता है आपका litmus रोचेला पीह इच इंडी कर indicator Estrella Tinktura Estrella Tinktura uma coisa é die orycine e isso é a use case que é a dying textile ou microscopic stain bhe ota certain microorganism me esteem use que a microscopic stain staining process microbiology me esteem 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 com Rochella Tintora esteem 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 S Jason S Esteem tandak S S S S S S acho H har O O o har har J Um nome é Rendeer Mose. O que é? É um nome que é Rendeer Mose. O nome é Rendeer Mose? Porque isso é o Staple Food of Rendeers. É um nome que é Rendeer Mose, onde é Rendeer Mose? Arctic lands. Arctic lands. Polar areas. Polar areas, yes. Polar areas, é que é? Barren land. Hota é ou não? Hota é, Sir. Hota é ou não views them, que é? Que é que acontece? O máximo. Então, em men... em men... o que acontece... em men... em carboidrato... como vocês falam... lichenin... e... lichen starch... lichen starch... senhor... iisland moss... iceland moss... estes dois separados pare seguimos por si as wellа por que os vemos l 공 didn't inv耶 banido bebas com energia e sabor e e e e e Bem, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Hi, olmei, olmeiorial. Boca, uentei? o que o que ela ía d Flamma Abulça Ok Isto que por causa Flamma Abulça Olmos O que por causa Formal Forest Fire Curvata Já o estou agora K B Deus esto em as aqui e o R de de Em seguida, vamos ver um pouco depois de novo, depois de novo, vamos ver um pouco em depois depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo. o que mais os outros pontos baixos que vamos ver que depois de novo, depois de novo, depois de novo. Sir, Soredia, não tem dois partners, não? Soredia, a sua escolha, os quais seriam? Esports, que você está por? na microscopy propagandas é é esporte bana rarinha o esporte já que growth gerar, então, o que será que será? Lichen growth é ok, então, vamos ver a next 10 minutos, ok? Ok, então, vamos acabar com a biochemistry. Ok, vamos acabar com a biochemistry. E aí E aí E aí E aí E aí